Sete horas e trinta e um minutos, nós temos acompanhado com certa apreensão o aumento de casos de febre amarela, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Aqui no Paraná já tem gente procurando a vacina, mas será que nós precisamos ligar o sinal de alerta? Quem vai responder essa pergunta pra gente agora ao vivo é o Lucia Piquetti. Lucia, boa noite. Boa noite escola, boa noite pra todo mundo que acompanha o SPT Paraná. Não é preciso ligar o sinal de alerta, eu vou explicar o porquê. Na verdade, quem vai explicar o porquê é a Júlia Cordelini, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde aqui da Secretaria do Estado da Saúde. Júlia, boa noite. É preciso esse pânico todo? Não, não é preciso o pânico. O Paraná primeiro não é área de risco. É importante que a gente entenda isso e que as pessoas possam ter uma dose única da vacina. Com relação à vacina, é importante tomar a vacina. Por exemplo, quem mora em zonas onde é possível contrair essa doença, próximo a rio, próximo a mata, essas pessoas têm que tomar a vacina. Elas têm que tomar a vacina desde que não tenham vacina anterior. A vacina é dose única, isso já está comprovado, não precisa revacinar. Tem muita gente que está tomando de novo a vacina, ou seja, já tomou lá na infância, tomou mais uma vez, não é preciso isso. Não é preciso isso, essa informação já foi amplamente divulgada, mas a vacina é dose única, volto a dizer, independente da data que você tiver tomado. A vacina está disponível nos postos aqui de todo o estado do Paraná, tem uma faixa etária, né? A vacina tem indicação e tem contraindicações. A faixa etária é de 9 meses a 59 anos, desde que você não tenha tomado anteriormente. A vacina, inclusive, não é de massa, nós não estamos fazendo vacinação de massa e não estamos em momento de pânico. Quem for viajar para áreas de risco, é preciso tomar essa vacina com alguns dias de antecedência. Quantos dias? Dez dias de antecedência, porque a vacina precisa de um tempo para reagir no organismo e trazer a proteção. Se, por exemplo, eu tomar a vacina hoje e viajar amanhã, não vai adiantar nada? Não, não adianta, por isso que nós estamos dizendo que você vacine dez dias antes, se for para São Paulo, se você não tiver a vacina, se for para o Rio, se for para o Espírito Santo, Bahia, para que você possa ir protegido. Dez dias antes precisa tomar. Júlia, o macaco é o novo Judas, o pessoal está crucificando o bichinho, ele transmite a febre amarela ou não? Não, o macaco não transmite a febre amarela para o homem, essa doença é transmitida por um vetor. É preciso que a gente não crucifique o macaco, não mate o macaco, para que a gente não tenha aí questões erradas. Júlia, muito obrigado pelas informações, está aí detalhes importantes sobre a vacina da febre amarela, faixa etária de 9 a 59 anos, mas não é preciso pânico. E se você for para áreas de risco, tome a vacina com dez dias de antecedência. Escola, volto com você. Valeu, Lucien, obrigado. Então é bom buscar na memória, saber se você já tomou a vacina antes, que aí não precisa tomar de novo.